Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Midori! Estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui para vocês é um assunto que eu queria falar já há bastante tempo, demorei para escrever o roteiro, mas vamos lá! o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o feminismo na Coreia do Sul mas especificamente porque os coreanos odeiam tanto feminismo esse assunto é debatido já alguns anos na Coreia e ele vem se transferindo para a bolha do entretenimento então a gente vê idols sendo canceladas, atrizes também sendo consideradas feministas e tendo que pedir desculpa mulheres criticadas por terem um cabelo curto e isso aí ser um símbolo feminista e também o tal símbolo anti-homem, misógino feminista que nós vamos falar aqui mas por favor, deixa o like porque eu sei que vocês esquecem de deixar o like depois também se você gosta do assunto Coreia do Sul, Ásia, se inscreva no canal! nós estamos aí quase 1 milhão e meio de inscritos! quem sabe a gente chega esse ano em 1 milhão e meio então se inscreve e também me segue no instagram e eu vejo tudo o que vocês me marcam então se você assistir esse vídeo e repostar nos stories, eu vou ver, vou dar um coração! muito obrigada e bora lá! o feminismo é discutido há poucos anos na Coreia do Sul e essa introdução do feminismo no país nunca foi muito bem aceito se você digitar no youtube, você vai encontrar vídeos de 2018 de mulheres falando o que é feminismo diferenciando do feminismo radical, falando um pouco sobre o lado da mulher na sociedade e esses vídeos são extremamente odiados! qualquer vídeo que você procurar sobre feminismo na Coreia no youtube vocês vão ver que tem uma porcentagem enorme de dislike como por exemplo, um vídeo de uma estudiosa chamada Song Hye Joon ela é escritora de um livro sobre igualdade de gênero e o vídeo dela tem 80% de dislike eu não sei sobre os bastidores dela, se ela teve exposit, se por trás ela fala coisas absurdas mas baseando apenas no que ela diz no vídeo ela fala sobre o feminismo das mulheres jovens, que dá sim para ser amiga de uma feminista ela diz que a discussão é sobre o lado da mulher na sociedade e não sobre odiar homem ela também discute sobre feminicídio e todo o discurso dela não é feminista radical e o vídeo tem 80% de dislike aliás, esse vídeo tem legendado em inglês, todos os links, fontes e tal... vou deixar tudo na descrição então nesse vídeo ela fala um pouquinho sobre por que os jovens coreanos odeiam tanto feminismo e uma das falas deles é porque o feminismo não deixa mais homens e mulheres serem amigos como eram antigamente e a opinião da estudiosa Song Hye Joon é que isso não é verdade ela diz que pode ser que pareça isso por as mulheres estarem falando mais opinião delas e alguns homens não gostarem disso outro argumento dito por esses jovens é que a taxa de divórcio aumentou por causa do feminismo e o que a pesquisadora fala é que muitos casais, principalmente na casa dos 60 anos eles se divorciam porque as mulheres quando casaram, elas eram mais quietinhas só que com o passar dos anos elas foram falando mais, foram dando mais opinião e aí isso conflito causa o divórcio do casal e outro argumento deles é que existe um artigo de 2017 que diz que o motivo da taxa de natalidade da Coreia ter diminuído é porque as mulheres inteligentes não se casam com homens inferiores a elas e isso é culpa do feminismo que faz elas focarem nelas mesmas, estudarem mais e aí nisso elas só querem casar com pessoas acima delas e não abaixo e aí nisso ninguém casa com ninguém e aí não tem filho, não tem taxa de natalidade e aí nesse vídeo ela começa a se perguntar por que as pessoas têm uma barreira tão grande em conhecer o feminismo se parecem coisas de senso comum, como por exemplo, mulheres têm direito à educação e ao voto as mulheres não pertencem aos homens, igualdade salarial, oportunidade de emprego não significa não, não filme com câmeras escondidas, não cometa violência, não mate e mesmo assim com todo esse senso comum que a escritora diz, existe essa barreira assistindo esse vídeo, lendo os comentários, eu percebi também que um dos motivos desse tanto ódio é pelo pensamento de que as feministas exageram, falam como se não tivessem direito nenhum e já tem e sim, muita coisa melhorou, mas ainda não tá bom e por isso que a discussão continua e agora nós vamos falar sobre esse tal movimento anti-feminista que é muito forte na internet e é justamente por causa dele que a gente trouxe esse vídeo aqui para o canal então quanto mais estão falando sobre o feminismo na Coreia, maior fica o movimento anti-feminista na internet e com muita força, com um grande número de fãs e de seguidores e eles se nomeiam como um grupo que luta pela justiça, o anti-ódio e pela verdadeira igualdade de gênero e o jornal da CNN entrevistou o líder desse movimento e ele disse que o feminismo não é mais uma questão de igualdade de gênero é sobre discriminação de gênero de uma maneira violenta e odiosa e o líder desse grupo começou esse movimento quando um empresário de 39 anos foi condenado a 6 meses de prisão quando ele pegou nas partes íntimas de uma mulher e ele foi condenado sem provas e apenas com a palavra da vítima e ele disse que a culpa dele ter sido preso mesmo sem provas foi o feminismo e aliás, esse é um dos motivos de porque muitos jovens coreanos ficam de saco cheio do feminismo porque existe isso de ter falsas acusações de assédio e infelizmente isso realmente acontece e deixa mulheres que realmente precisam de justiça prejudicadas o homem da entrevista diz que chega até o ponto de quando ele vai para bares e restaurantes ele se senta longe das mulheres para evitar ser falsamente acusado de assédio sexual mas bom gente, quando que começou exatamente a discussão sobre feminismo na Coreia? começou já há muitos anos, só que ele se intensificou bastante em 2016 quando uma garota foi assassinada em Gangnam, que é um bairro de seul no banheiro de um karaokê pelo simples fato dela ser uma mulher o assassino disse depois que o motivo dele ter cometido o crime foi porque as mulheres sempre o ignoraram então ele resolveu cometer o assassinato e eu lembro muito desse caso porque eu morava na Coreia na época e foi algo que repercutiu bastante e algumas amigas coreanas sabiam que eu gostava de sair, de ir para balada, de ir para a festa, de ir para karaokê que todo mundo vai... o karaokê é um lugar que é muito comum então foi mais um motivo de porque as pessoas se assustaram tanto com esse crime e elas me alertaram... olha o que aconteceu, toma cuidado, nenhum lugar é seguro e aí teve uma comoção e também a discussão de que aconteceu um feminicídio esse caso também trouxe outros tópicos que foram discutidos como o movimento contra o assédio sexual que é o hashtag me too, que ficou famoso no mundo todo e também muitos protestos contra câmeras escondidas e vingança virtual que é quando alguém espalha os seus vídeos íntimos na internet e esse movimento é chamado de my life is not your porn que é minha vida não é o seu pornô e como assim protestos contra câmera de espionagem? é porque infelizmente existem microcâmeras que são cada vez mais comuns na Coreia em que eles colocam em locais públicos como banheiro, vestiário, de loja para você trocar de roupa também em hotéis, quartos de hotéis, eles colocam dentro de quadros são microcâmeras e essas microcâmeras captam imagens em momentos íntimos ou trocando de roupa e eles colocam isso na internet e vendem e isso infelizmente acontece e está cada vez mais comum quem assiste o plantão da Midorão que acontece todas as quintas-feiras às 20h30 aqui no canal já sabe disso porque é uma das notícias que eu já dei e nele eu dou as notícias mais comentadas da Coreia da semana então a gente fala sobre kpop, sobre dramas e também sobre acontecimentos do país e continuando falando sobre essa matéria da CNN eles mostram um gráfico de uma pesquisa de 2018 e nesse gráfico diz que 76% dos homens na casa dos 20 anos e 66% dos homens na casa dos 30 se opõem ao feminismo e também quase 60% dos homens na casa dos 20 anos pensam que a questão de gênero é a razão mais séria de conflitos e discussões no país e o que os homens do movimento antifeminista mais têm em comum é o pensamento de que é injusto as mulheres não terem que se alistar no exército o serviço militar na Coreia é obrigatório, então o homem entre 18 a 33 anos tem que ficar um pouco menos de dois anos no serviço militar então ele tem que parar faculdade, trabalho... ele tem que ficar esses dois anos no exército e isso acontece desde o início da guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu a separação da Coreia do Sul e do Norte é um assunto muito complexo que pode ser para outro vídeo e uma pesquisadora de políticas de gênero chamada Ma Kyung Hee desenvolveu uma pesquisa em 2018 e esses foram os resultados 72% dos homens na faixa dos 20 anos pensam que o recrutamento exclusivamente masculino é uma forma de discriminação de gênero e quase 65% acreditam que as mulheres também devem ser recrutadas quase 83% acreditam que, se possível, é melhor evitar o serviço militar e 68% acreditam que é uma perda de tempo outro fato sobre a Coreia que faz os homens se incomodarem com essa situação é a alta competitividade do mercado de trabalho nos últimos 10 anos, a taxa de desemprego dos jovens coreanos foi de 7% e hoje está na casa dos 10% e se você incluir jovens que estão trabalhando de meio período ou estão na prisão, na escola, essa taxa sobe para 21% enquanto o país passou por um surto econômico dos anos 70 a 90, em que ele se tornou um país extremamente rico e desenvolvido os jovens não estão passando por isso, os jovens estão crescendo em uma economia lenta mas mesmo com a economia lenta, o desemprego, os custos continuam crescendo moradia, aluguel em seul ou em outras cidades são super caros a competição por empregos é intensa, então os anti feministas também dizem que é mais difícil arranjar emprego com as mulheres no mercado e também por causa dos programas do governo que querem trazer mais mulheres para o mercado de trabalho que já é dominado por muitos e muitos homens então para os anti feministas, a culpa do desemprego é a mulher e não a economia ou o governo em entrevista para a CNN, um homem disse que eu me preocupo se ficaria em desvantagem para encontrar emprego porque antes era uma posição que eu poderia facilmente ter vencido por mérito mas devido à cota de gênero, se eu não conseguir a posição será injusto outra coisa que eles também acham injusto é o fato de existir universidades só para mulheres na Coreia do Sul e lá tem por volta de 12 universidades exclusivamente para mulheres, enquanto para homens não tem nenhum em algumas dessas universidades, elas são famosas por serem muito boas então eles acham injusto eles não poderem estudar nelas e também pelo fato de que na Coreia o número de estudantes de direito no país é limitado então você deixando um número limitado faz com que as mulheres tenham vantagem já que existem essas 12 universidades que têm o curso de direito então existem mais mulheres que estudam o curso de direito do que os homens e todos esses pensamentos se refletem muito na internet e a pesquisadora Mak Yun-hee diz que homens que aprendem sobre feminismo na internet tendem a se tornar anti-feministas e existe um número muito grande e muito engajado de pessoas anti-feministas na internet e eles propõem boicote, protesto online, discussão e isso tudo veio para a bolha do entretenimento um exemplo dessa confusão toda aconteceu com a idol Joy do grupo Red Velvet que em uma foto do instagram ela estava usando uma caseta escrito deveríamos todos ser feministas e ela recebeu um monte de comentários como por exemplo isso vai afetar o grupo, por que ela está usando isso, vou passar a ser fã do blackpink e também o comentário mais importante que é um girl group tem a coragem de dizer que é feminista vai perder todos os seus fãs e eu digo que essa mensagem é a mais importante porque o público de girl group no kpop ele é em sua maioria os homens coreanos então eles que compram álbuns, compram ingresso de show, compram presentinhos, organizam fandom... eles são o público e perder eles é um grande prejuízo então isso acaba se tornando algo muito prejudicial para a imagem de qualquer girl group por isso, ser um artista considerado feminista na Coreia é algo muito preocupante para eles e sobre a camiseta da Joy do Red Velvet, ela não se pronunciou sobre o assunto ela só deletou a imagem do instagram mas isso aconteceu também com outros artistas do kpop como por exemplo o Arian do BTS e a Irene do Red Velvet que eles foram acusados de serem feministas por lerem um livro chamado Kim Ji-yoon nascida em 1982, que é um romance considerado feminista e como a Irene é de um girl group do Red Velvet quando descobriram que a Irene leu esse livro, se espalhou na internet algumas imagens de fãs botando fogo na imagem dela para mostrar que eles estavam muito indignados com isso outro caso aconteceu com o grupo Brave Girls, onde uma matéria dizia que a Brave Brothers que a empresa do Brave Girls iriam processar as pessoas que estavam acusando a Yuna, que é uma das integrantes do grupo falsamente de ser feminista e nós do ocidente, a gente olhou essa notícia e achou muito estranho porque a gente pensou que o problema é atacar a menina e não ser feminista mas como eu disse, para a empresa o problema é ela ser considerada feminista e isso poder resultar na perda de fãs que é igual a perder dinheiro a Yuna do Brave Girls foi acusada de ser feminista quando ela usou em um MV uma camiseta escrito no power like girl power, que é não há poder como o poder de uma mulher que é uma frase que a gente encontra em qualquer loja do Brasil só que lá se tornou algo muito controverso justamente por esse assunto ser muito sensível então essas acusações aí de fulano é feminista não sei o que saiu da bolha do kpop e foi parar nas Olimpíadas então a atleta Aung San, que foi vencedora de três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio ela foi criticada por ter o cabelo curto então existiam muitos comentários na internet não falando sobre a performance dela mas sim o corte de cabelo dela e o cabelo curto para os anti-feministas acabou se tornando um símbolo do feminismo e aquela que possui cabelo curto deve ser punida, deve ser boicotada e no embalo da questão do cabelo curto, a líder de torcida Haji Won do time de Baseball Twins ela foi altamente criticada por ter cortado o cabelo curto e isso faz ela ser feminista ela foi no instagram se defender e disse que ela não é feminista e que ela cortou o cabelo porque o cabelo estava muito danificado e ela quis voltar a ter o cabelo curto que nem ela tinha na época de treinamento mas isso não significa que ela é feminista porque ela não é por ela ser líder de torcida e o público dela ser quase todo masculino ela perder esses fãs seria muito prejudicial então ela foi na internet se defender aí você se pergunta... não tem ninguém que se defenda de outro jeito? sem ser esse de eu não sou feminista? não tem outro jeito não? sim gente, tem a atriz Kho Ria Sung que ficou muito famosa por ter feito a novela Boys Over Flowers em apoio ao atleta e também a normalização do cabelo curto ela postou no instagram uma imagem dela de cabelinho curto e escrito liberdade ao cabelo curto e também nós falamos sobre isso no plantão, então por favor toda quinta 20 e 30 esteja com a gente então nisso, ela foi criticada, recebeu mensais de ódio, ela foi boicotada só que como o caso da atleta teve repercussão internacional, esse post dela acabou tendo também então ela teve bastante apoio e no dia seguinte dessa postagem ela publicou uma foto de cabelo curto e ela deixou uma mensagem eu sinto uma atmosfera que distorce feminista com uma expressão odiosa feministas são pessoas que rejeitam o convencional que é a sociedade das mulheres e se movem para adquirir independência como ser humano isso não é para dividir homens e mulheres lateralmente eu escrevi isso com a esperança de que o significado de feminista não torne-se um símbolo distorcido e algo também aconteceu que para facilitar a vida dos antifeministas, eles fizeram um site chamado checkfeme em que eles colocavam todos os artistas que eram considerados feministas ou que são suspeitos de serem feministas para você poder saber quem você pode boicotar ou não entre os feministas estão a cantora Son Mi e a atriz Han Eri, que participou do filme que foi indicado ao Oscar Minari e como suspeita de ser feminista, tem também a cantora Li Hai e depois de muitas críticas o site foi retirado do ar e ele não foi retirado do ar pelo motivo de que é muito ruim você colocar pessoas em um site para elas serem xingadas e boicotadas não foi esse motivo! o motivo foi que muitas pessoas consideravam injusto alguns artistas estarem nessa lista quando eles disseram algo que foi há muitos anos atrás, ou seja, hoje em dia ele pode não ser mais feminista então é injusto esses artistas estarem nesse site, porque eles podem ser boicotados sem razão e foi por isso que o site foi retirado do ar e também uma das pessoas que está nesse site é a apresentadora JJ que além de ter cabelo curto, ela entrou em uma polêmica esse ano por fazer um gesto ela foi vista fazendo um gesto com a mão ao pegar um pedaço de chocolate e esse gesto para os antifeministas é considerado um gesto de ódio aos homens, feminista, anti-homem esse símbolo que vocês estão vendo ele foi criado pelo movimento radical feminista da Coreia chamado Megalia e esse símbolo estaria representando as partes íntimas de um homem mas também é considerado um movimento de uma pinça ou de algo pequeno ou quando você pega alguma coisa você acaba fazendo esse movimento e por causa desse gesto ela foi considerada não apenas uma feminista, mas sim uma feminista radical, uma anti-homem e por isso fizeram até uma petição para que ela fosse retirada do ar, que ela não tivesse mais programa de TV e aí a caça ao símbolo anti-homem se tornou algo grande várias, diversas, muitas ações publicitárias tiveram que retirar suas propagandas que estavam há anos no ar ou há anos em produtos e foram muitos, muitos, muitos mesmos e eu vou tentar colocar todos eles aqui até mesmo propaganda em que a pessoa falava que o preço abaixou e aí faz movimento e eles não recebiam apenas uma ou duas mensagens pedindo para que retirasse do ar, mas sim muitas e essas empresas além de tirar as propagandas do ar, ela também pediu desculpas até mesmo a idol Chaeon do grupo de K-pop Aizone, ela teve o seu stories denunciado e retirado do ar porque nesse stories ela estaria fazendo esse movimento de pinça, esse movimento de pequeno ao mostrar uma amiga dela que estaria longe e ela escreveu algo como minha pequena amiga e foi denunciado como bullying e assédio e foi retirado do ar e eu lembro que eu estava vendo ao vivo isso, eu vi nos stories e falei menina, vai dar problema e existe alguma solução para acabar com esse conflito entre homens e mulheres na Coreia a pesquisadora Mak Yun-hee disse em entrevista para a CNN que esse conflito só será apaziguado quando a Coreia do Sul retirar o alistamento militar obrigatório, ela disse que esse alistamento força uma masculinidade e faz com que os homens eles mantenham ela através do anti-feminismo e talvez se isso fosse retirado, os homens poderiam achar outras formas de masculinidade que não seja um anti-feminismo e na entrevista da CNN, um dos anti-feministas entrevistados disse que se todos pudessem facilmente conseguir um emprego e a economia da Coreia estivesse crescendo, talvez eles não estariam lutando tanto um contra o outro então gente, com todo esse vídeo eu acho que deu um pouquinho para entender porque que os homens coreanos eles odeiam tanto feminismo, dá um pouco do contexto histórico e social você pode concordar com isso ou discordar, por favor, coloque nos comentários eu tentei não dar minha opinião, mas é muito difícil eu acho que durante o vídeo deu para perceber qual foi a minha opinião eu vou adorar ler os comentários de vocês aqui embaixo e também ler vocês conversando com os outros e também vou adorar muito se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família salva ele, deixe coração, deixe comentário, deixe tudo gente quanto mais você comenta, mais likes, mais compartilhamentos, mais o youtube entende que esse vídeo é interessante e ele manda para mais pessoas vou deixar aqui embaixo o nome dos membros do canal, muito obrigada por estarem participando e vou deixar aqui em volta outros vídeos que eu tenho certeza que você vai amar e vai continuar maratonando o canal e é isso gente, beijão para vocês e até mais! tchau tchau tchau! tchau